DJ TH7, o Mago dos Mandela Aê, DJ TH7 original, tá? Surta, piranha DJ TH7, o brabo dos Mandela E aê, kit dos bares Madugando tudo nessa porra, piranha E jogou na net, você pagando Pagando, 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 pagando Pagando um poquete E jogou na net, você pagando Pagando, 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 pagando Pagando um poquete Pagando, 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 pagando Pagando, pagando, pagando Pagando, pagando, pagando Pagando, pagando, pagando Pagando, pagando Pagando, pagando, pagando 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 Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Da maconha e a peça mina, que ela tá sem compromisso Adolescente ela é muito sapeca A família dela adora O bagulho tá na via sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Pega puto pra te machucar 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 É uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar Pega puto pra te machucar Pega puto pra te machucar Pega puto vai, pega puto vai Pega puto pra te machucar Pega puto pra te machucar